Fala galera, aqui que fala Jack Frosty com mais um vídeo no canal E bom galera, hoje estou trazendo Super Mario 3 Advance 4 né Que é o Super Mario 3 do Super Nintendo Uma versão já editada específica para o Game Boy Advance Ele foi bem atualizado e bem mudou os gráficos né Igual o de antes, porque no de antes no Super Nintendo ele é todo amarelo E mudou algumas coisas que não podia fazer no Super Nintendo né Ou como por exemplo salvar o arquivo que você gameou né E não podia salvar Então aqui foi uma versão resmaterializada né Para o Game Boy Advance 4 Mudando algumas coisas e simplesmente os gráficos né Que ficou extraordinariamente muito massa e muito foda Então galera aqui mostrando o motivo né do Super Mario 3 A história né, que antes não tinham Vocês podem ver, joga aí Super Mario 3 que ele não mostra essa parte aqui velho Então tá mostrando, beleza galera Então bora lá É o mesmo Super Mario do Nintendo Beleza, depois eu vou mostrar Aqui vai ser uma série de games retro Eu não esqueci de Mane Builder, beleza galera E da nossa série Cruze Pasta de Games Mas enfim, a maioria das Cruze Pasta de Games Como Super Mario, Sonic e Kirby A maioria são para PC e eu não tenho computador Então isso complica um pouco de mim Para eu poder gravar a Cruze Pasta de Games De Games Antigos, entendeu Então é isso galera Então vamos lá E aqui já tem um arquivo meu Mas eu vou gravar em outro, beleza Para a gente poder começar Nossa nova partida Aqui no Super Mario Espero que eu apoie vocês nessa série né Quem curte aí games retro da sua infância velho É um game muito bom mesmo, recomendo Vou deixar o link para download Com certeza né Então vamos aqui na primeira fase Que é muito fácil Não sou muito bom galera Lembrando disso tá Então Eu sou muito É, devagar mesmo Ó, já morri mano Mas enfim né Então vamos lá galera É, pô Tentar de novo Dali só foi bobagem Porque Eu olhei aqui pro canto E acabei morrendo Beleza galera Então Bora lá Mata esse miserável aqui Pegar o cogumelo Acho que tá aqui Não, tá lá em cima Depois vamos mostrar Super Mario e Super Nintendo All Star né Que é É um game resmaterizado De todos os Beleza galera Então bora pular aqui velho Tem só uma moedinha aqui Eu me lembro de ter uma vida Nossa mano Mas enfim galera Vou tentar pegar essa tartaruga Isso Vou pegar o cogumelo De novo mano Puta que pariu Mas enfim né galera Então bora lá E galera Quero gravar games retro Aqui no canal Quem gosta aí de games Da sua infância Eu recomendo esse canal aqui Além do meu né Tem um canal aí Famoso mesmo É o Assoprando Fitas Que é um game muito bom Beleza Não, um canal Um game ó É um canal muito foda mesmo Que compartilha né Só retro de games Entendeu Então Eu recomendo vocês Olharem aí O canal desse famoso Do Assopra Fitas Que é o Gunsano né Então É um canal muito Fodasticamente foda Beleza galera Então bora aqui Nossa Eu pensei que ia morrer Agora com essa tartaruga Pera aí galera Coisa aqui Pera aí Pera aí galera Bora voar aqui Bora voar aqui Acho que tem aqui Aqui é uma É um bônus Beleza Então bora lá Pegar esse bônus Aqui Pegando esse bônus aqui galera Bora lá Isso E vamos Eu não sou muito bom Beleza galera Relembrando viu Eu não sou muito bom Sou um detonador De games Super foda né Que consegue zerar o Mario aqui Rapidamente Beleza Então vamos aqui E vamos pra segunda fase Vamos passar lá de boas Beleza A gente tá no primeiro mundo Beleza galera No primeiro mundo aqui E galera Eu quero gravar uma série De Sonic também Beleza Do Sonic Red Go 2 Mas Eu preciso De mais prática Entendeu Eu quero gravar ele Em um só vídeo Zerar ele em um só vídeo só Então É um pouco Meio complicado né Eu fazer isso Então vou tentar correr daqui Galera Pra gente sair voando Meu Deus Ah mano Não acredito velho Ah não mano Puta que pariu Mano Não acredito isso Acabei falhando aqui galera Pra mim lá em cima Alguma coisa de bônus Também então Mas não dá pra mim Ir lá pra cima Porque eu perdi Minha coisa de voo Opa Tem alguma coisa Que é secreta aqui Aqui Eita mano Puta que pariu Eu não sou bom mesmo galera Mas enfim né Eu vou tentar zerar aqui Com vocês Beleza E vamos lá novamente Vamos tentar de novo aqui Que o negócio é louco Super Mario 3 Advance Eita pô Já são Temos 222 inscritos galera Obrigado mesmo aí Pelo apoio de vocês aqui no canal É Vocês estão me ajudando muito Eu vou monetizar meu canal Mas não agora Beleza E terei mais vídeos mais fodas também Que espero que vocês gostem Aqui do canal Beleza Os vídeos Que tem E galera É O sábado agora Eu posto o vídeo de Mine Builder Tá galera Porque De momento eu tô ocupado E não dá pra mim postar Vídeo diariamente Como antes Como eu estava fazendo né Então Opa Acho que tem alguma coisa aqui galera Tem não Tem não Pensei que tinha Mas não tem Acho que não é desse lado Ah tem Tem viu galera Aqui é inteligente né Aqui descobre coisa secreta Tem que ser Eu sei Um pouco Não muito Das coisas aqui que tem Tá galera Meu Deus mano Peguei outro É galera Eu não sei muito Das coisas secretas Que tem aqui viu Só algumas Que eu vejo Então Vamos lá Para o terceiro mundo Ou terceiro mundo É o terceiro nível E vamos aqui Tentar passar Porque esse terceiro nível É meu Embaraçoso Ah já morri mano Não acredito Eu morri não Quer dizer Ah mas esse negócio De bichinho aqui É muito chato Viu Aqui Aqui tem alguma coisa Secreta também Então mas antes Vamos fazer alguma coisa aqui Isso Agora bora Esse press Daqui destruir tudo É tipo um super pulo Que tem aqui galera Entendeu Aqui ó Bem aqui ó Isso Aí você pula aqui ó Vocês vão parar lá no céu É novamente um negócio De bônus Entendeu Lá vamos nós Aqui estamos E se você coletar Muitas moedas Você ganha vida Vocês sabem disso né Eu vou gravar O Super Mario Primeiro também Mas quando eu concluí Essa série Beleza galera Espero que essa série Dê certo também Espero com o apoio De vocês aqui No canal Pra gravar Continuar essa série Aqui do Super Mario Que é muito foda Beleza Eu gosto de Super Mario Koto É um game da minha infância Da infância A maioria dos jogadores É Super Mario Bros E Super Mario World Que eu quero gravar também Então galera Vou tentar pegar o cogumelo Não consegui Mas ganhei uma vida Pelo menos né Se você coletar as três Você ganha duas vidas Com cogumelo Três vidas Então Mas enfim Bora aqui Pega Interessante Deixa eu ver Pegamos um cogumelo Tudo bem Isso Então bora aqui Ixi Essa quarta fase Aqui é meio embaraçada Vamos só concluir Essa aqui galera Beleza Não gosto muito Dessa quarta fase Porque é um negócio Aqui é meio complicado Entendeu Já morri várias vezes Nessa quarta fase Então bora lá Tentar Vou tentar passar Essa quarta fase Aqui com vocês Cadê Destruir Destruir Opa Tem uma vida Conseguimos uma vida E bora lá Isso Um momento de boas Nada acontecendo De Como mortos Eita Pega esse cogumelo Galera E se conseguimos Um cogumelo Pelo menos Mano Eu tô Eu tô cagado Aqui galera Eu não sou muito Bom mesmo Sério Eu tô sendo cagado Aqui mas Provavelmente Eu irei morrer Não sei né Mas eu tô Muito cagado Aqui galera Ah só faltou Uma moeda Mas mesmo assim Tô achando Muito cagado Pra passar isso aqui Isso Mano Eu tô Tremendo aqui Entramos aqui Mais uma vez Bora lá Galera Isso Conseguimos Passar Mano Essa fase aqui Eu fui super cagado Porque eu não sei Passar essa fase aqui De primeira Entendeu Então Isso daqui Foi uma melada Que eu fiz Mas enfim Bora lá Bora tentar aqui De boa Ah mano Não vou conseguir Não Tem nada não Depois eu tento Mais de boas Então bora lá Então vamos Vamos tentar Passar pelo Primeiro boss Aqui Que o negócio É tenso Esse primeiro boss Não é muito Super fácil Mas eu ainda Perco Porque eu sou Muito noob ainda Galera Eu sou muito noob No super mario Entendeu Eita Acabei vacilando Aqui de novo Tá vendo Como sou Noob Eu sou muito noob Eu podia ter pegado Negócio Pra voar Aqui Eu não peguei Isso Pera aí galera Vamos com calma Que o negócio Aqui é tenso Vamos tentar Primeiro Passar Eu nunca zerei Esse super mario Tá galera Eu nunca zerei mesmo Eu vou tentar Zerar aqui Com vocês Nossa Pegando cogumelo De novo Ah mano Não acredito Eu perdi Mas enfim Galera Eita mano Puta que pariu Eu pensei que ia morrer Agora velho Tão vendo aqui Se vai esgotar A memória Não sei Mas enfim Então bora lá Isso Acho que eu vou salvar Aqui o checkpoint Não sei galera Porque Mano Eu sei que vai dar merda Isso daqui Entendeu galera Eu vou salvar Galera Pera aí Deixa eu dar um seio aqui Pera aí galera Aqui Se caso eu morrer Né Porque eu Eu sou muito ruim Se caso Eu morrer Mas provavelmente Irei morrer Primeiro Você sabe como é O negócio Né Então mano Matei Chupa Seu Velada gaita Conseguimos galera Galera Espero que eu tenha gostado Do vídeo É isso que eu tenho Pra mostrar pra vocês Vou salvar aqui Beleza Depois a gente Continua Até aqui Tudo bem Eu não morri Né Aliás Morri uma vez Mas enfim galera Espero que você tenha gostado Deixa eu salvar aqui O arquivo Então É isso galera Continua aí Compartilha o canal Tá Tá crescendo Tá crescendo com vocês Beleza 222 inscritos Rumo Rumo aos 300 inscritos Que a gente vai conseguir lá E Depois rumo aos 400 subs Então É isso galera Espero que eu tenha gostado Do vídeo E Falou E até o próximo vídeo Tchau Tchau Fui Tchau